O verde domina a paisagem no Jardim Botânico do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. Hoje, nossa missão é observar com mais atenção uma família de plantas ornamentais, popularmente conhecidas como marantas. A folhagem delas parece uma pintura, né? Mas por trás da bela aparência há um complexo e fascinante ciclo biológico que interfere no modo como a planta se movimenta no período de 24 horas. O Felipe é pós-doutorando da Unesp e professor substituto do setor de biologia vegetal no IBB. Ele aceitou o convite para explicar por que isso ocorre. O primeiro passo é entender o que é o ritmo circadiano das plantas. Todas as plantas possuem um fotorreceptor nas folhas que se chama fitocromo. E esse fitocromo tem um estado inativo e um estado ativo, que na presença de luz, a forma inativa passa para a forma ativa. E ele é convertido para a forma ativa durante o dia. Porém, durante a noite ocorre uma desconversão desse fitocromo da forma ativa para a forma inativa. E nesse período noturno, no período de escuro, essa conversão tem uma taxa constante, o que permite com que as plantas consigam, vamos dizer assim, entre aspas, contar o tempo que elas ficaram expostas ao escuro. Por quê? Aí, logo no amanhecer, essa concentração baixa, dessa forma inativa, que vai decodificar isso para a planta. Então, a quantidade desse fitocromo ativo, vamos dizer assim, que sobra no período da manhã, permite com que a planta saiba a duração da noite. Então, por essa diferença, ela sabe o comprimento do dia. Quem cultiva a maranta em casa pode perceber que ela movimenta-se conforme o aumento ou diminuição da luz solar. E isso não é por acaso. Aqui na folha, a gente tem o pecilo e o polvino, que ele fica localizado no ápice do pecilo, na base da lâmina foliar. E aqui vai ser esse polvino o responsável pela movimentação da folha de acordo com essa intensidade luminosa. E o movimento dele vai ser proveniente da sinalização da concentração dos fitocromos ativos, que vão sinalizar o acúmulo de elementos minerais, no caso dos íons, no interior das células do polvino, fazendo assim com que tenha a entrada de água e com essa entrada de água que a folha, no caso, vai conseguir ter a sua movimentação e até mesmo o seu enrolar no seu próprio eixo, como forma de proteção. O pigmento presente na parte de baixo da folha funciona como uma capa protetora. Nesse horário do dia mais quente, quando a folha se enrola, a gente observa que na parte de baixo da folha, a gente tem essa coloração arrocheada. Essa coloração é proveniente de um pigmento chamado de antocianina. Esse pigmento, a gente fala que ele funciona como se fosse um protetor solar das plantas, que ele vai auxiliar a dissipação desse excesso de energia que danificaria a parte verde, que é a clorofila, que é o pigmento essencial para o processo fotossintético. E ainda existem espécies com mecanismos diferentes ligados ao ciclo circadiano, mas todas dependentes de condições ambientais ideais. Por isso, as mudanças climáticas importam tanto. Se aumenta essa temperatura, o período que a planta teria para fazer esse processo fotossintético, ele também pode diminuir, porque aí ela vai ter que se proteger contra esse excesso de radiação que está por conta da danificação da camada de ozônio, do aquecimento global mesmo, dessas mudanças climáticas muito severas. Agora que você já sabe o que é o ciclo circadiano, como ele funciona e os fatores de impacto, é hora de ajudar a preservar o ambiente. Obrigado.